E aí pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo hoje mais um unboxing aqui pro canal Dessa edição super especial de Freaky no Corpo de um Assassino Exclusiva da Fã DVD com uma luva Então, antes de começar o vídeo, não esquece de deixar aquele like, tá pessoal? E também de se inscrever aqui embaixo no canal, tá? Então, roda a vinheta! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, como eu já tinha falado, hoje é um unboxing super especial aqui no canal, tá? Principalmente pra mim, porque eu sou muito fã desse filme que é Freaky no Corpo de um Assassino E como vocês podem ver, vem na caixinha branca, quer dizer, exclusivo Fã DVD Aqui temos o logo maravilhoso da Fã DVD, né? Eles lançaram essa edição exclusiva com luva E eu fiquei muito feliz, eu comprei na hora sim, quando eles anunciaram Então, vamos abrir essa caixinha aqui que eu tô muito ansioso Vamos pegar a minha tesourinha e vamos abrir aqui Já abri a caixa, então vamos tirar aqui com vocês Tchan 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 Ai gente, eu tô muito ansioso pra essa edição, sério Eu fiquei esperando assim, ansiosamente Olha essa luva aqui, que maravilhosa Sério, eu tô apaixonado Vamos abrir aqui com vocês, então Do plástico, né? Tirar a luva do plástico Bom pessoal, eu já tirei do plástico, então Então temos aqui essa luva aqui maravilhosa A Fã DVD arrasou nessa edição, tá? Temos esse pôster meio que em roxo, que eu achei muito bonito Aqui temos a Millie, o açougueiro aqui, com esse detalhe na faca que é meio que um verniz, tá? E esse verniz também tem no logo, como vocês podem ver, ó Fica no corpo de um assassino Essa luva só é do Blu-ray, infelizmente não vem com DVD Até porque eu acho que o Blu-ray vale mais a pena fazer no Blu-ray, né? Porque o DVD não tem tanta saída assim hoje em dia Vamos ver um pouquinho mais os detalhes, ó Aqui temos a Millie Esse carão dela maravilhoso Aqui atrás, ó, tem umas florzinhas, que é o papel de parede do quarto dela Aqui o açougueiro Como vocês podem ver, ele brilha meio que assim, né? E aqui o logo Com o símbolo do Blu-ray Mas esse pôster aqui tá muito bonito Esse é o meu favorito, do que aquele vermelho Mas pra quem gosta do vermelho, o Blu-ray aqui dentro é com aquele outro pôster, tá? Aí agora, aqui do lado, nós temos a lombada Freak no corpo de um assassino Com o logo, né? Da Universal e aqui do Blu-ray E aqui atrás nós temos igual o Blu-ray normal Só que aqui é com a luva Temos ali a informação sobre o filme Alguns bônus especiais matadores Temos a Mir aqui novamente, né? O açougueiro E aqui algumas cenas do filme Essa cena aqui é super engraçada E eu sou simplesmente apaixonado nas mortes desse filme Até ter aqui um bônus especial, ó Se eu não me engano Que é a labora das mortes Que elas são muito bem feitas E uma coisa que eu gostei bastante É que as mortes feitas não foram assim só com efeitos de computador Foram reais mesmo Efeitos práticos E também eu não pude esperar menos, né? Porque o diretor desse filme aqui é o mesmo diretor de A Morte da Parabéns E ele arrasa nessas franquias Se eu não me engano, ele deu uma entrevista falando Que ele ia gostar de fazer um crossover, né? Entre A Morte da Parabéns e Freak Vamos sorcer os dedos aí pra que isso aconteça Porque seria icônico E agora, então, vamos tirar aqui o Blu-ray daqui de dentro, tá? Ele não vem com a alcinha pra puxar Mas isso não atrapalha em nada, ó Ali dentro é branco A luva é bem resistente, como vocês podem ver, tá? E agora, deixando a luva aqui de lado Nós temos o Blu-ray Que eu vou tirar do plástico agora pra vocês, tá? Bom, tirando aqui do plástico Temos igual o Blu-ray normal, simples Com essa capa aqui vermelho e marrom Dos dois, que também é muito bonita Mas eu prefiro a roxa Aqui o logo Vince Vaush e Catherine Newton Que eles arrasaram aí nos papéis, né? Aí aqui do lado nós temos de novo a lombada E aqui atrás é igual da luva, como eu já tinha falado antes Abrindo aqui, nós temos o disco E essa arte interna aqui da Mille Super bonita também, que eu gostei bastante Que veio com arte interna, como eu já falei pra vocês, né? E assim, quem quiser mais ver detalhes desse Blu-ray aqui Vai no meu outro vídeo que eu gravei Que vem o Blu-ray e o DVD de Freaky, tá? Que eu mostro mais detalhado esse Blu-ray aqui Esse vídeo aqui é só especial Mais por causa da luva, tá, gente? Porque ela veio aqui nessa luva maravilhosa Agora falando um pouco sobre o filme, né? Freaky, pra quem não conhece Ele é um filme meio slasher Só que com comédia Porque ele não é totalmente um terror, né? Ele é um filme sobre um assassino Que troca de corpo com essa adolescente Que tá no ensino médio Aí então a gente vai ver a Mille Tentando reencontrar os amigos dela Pra provar que ela é mesmo esse assassino Pra ela voltar pro corpo dela Aí vocês já viram, né, gente? Tá muita confusão O filme é muito engraçado Tem mortes muito boas, como eu já tinha falado Uma das minhas favoritas é a morte do professor Que ele morre cerrado ao meio, né? Pelo assassino É um filme assim pra você ver com seus amigos Porque você vai rir Você vai chorar E vai se emocionar Eu tenho certeza E também ficar um pouquinho de nojinho das mortes Porque tem muito sangue Então quem não gosta de sangue Não sei se vai ser uma boa ideia também Eu não tive a chance De assistir Freaky pelo cinema, infelizmente Bom, pessoal, então Chegamos ao fim aí desse unboxing Se vocês gostaram Não se esqueça de deixar aquele like, tá? Pessoal, também se inscreve aqui embaixo no canal, tá? E quem quiser Não essa edição Porque não tem mais Mas só o Blu-ray Tem disponível lá na FanDVD, tá? O Blu-ray e o DVD Como eu já tinha falado no outro vídeo Então, pessoal Eu vou ficando por aqui, tá? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!